Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui neste meu canal e se não é subscrito aqui neste canal então se subscreve e ativa o sininho com todas as notificações e vamos aqui a mais um vídeo de nostalgia gaming e no vídeo de hoje oh yeah GTA San Andreas mas bem mas este GTA San Andreas está cheio de mods e vocês já vão ver aí temos o vegeta pois é mal que temos aqui o vegeta vamos lá ver aqui aliás eu tinha aqui registrado aqui alguns cólicos que eu pronto que eu usava cheguei a usar bastante na altura que eu jogava muito isto ok aqui na casa ok 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 este aqui é um bag do caraças mas deste GTA que eu tenho aqui numa PC tenho no meu disco externo os mods fui eu que instalei e não é pena que nem todos estejam a funcionar à chuva está aqui esta missãozinha que é das bicicletas o que é vou afetar atrás minha aqui deixa ver aqui pronto . 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 INTRO Xopaiopa Opa Ok Ok Você é um verdadeiro profissional, garoto Eu não sou insegura, mas me diga que eu sou ótimo Vamos lá, garoto Você deveria fazer isso para uma vida Vamos lá garoto Opa, está DJ, vamos casar! Ela quer casar-se Opa E o carro Oh foda-se, vai me roubar o carro Mais maior e com mais 10, muito maior do que este Ainda estou aqui A fazer uma coisinha que é Aquilo que eu gostava de fazer na vida real É ser magnista De comboios Mas é Pelo menos posso fazer aqui no GTA Já que na vida real é preciso ter Uma Carta de condução apropriada E para ter a casa é preciso frequentar uma formação Que é, infelizmente Muito cara É muito cara E nem sequer é E o caso de formação não é aqui No Porto, na zona de condomínio Ou seja, ainda tem que ir para Lisboa Perto de Lisboa Mais concretamente Entroncamento Acho que é Acho que aí Acho que aí É um entroncamento único Cíclico que dá uma formação Para isto É um entroncamento único Que dá um monte de gás Que dá um monte de gás Olha-se Pois há, também há alguns aqui Neste jogo Mas para nós Aqui perto Fica a área 51 Cíclico que dá um monte de gás Vamos lá por aqui Porque eu lembro muito bem Daí que fica Vá-se 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 Não Vá-se Não Vá-se Neste lugar Em Paz É É mais rápido. Esta aldeia é a aldeia. Epa, ali um 31. Ah, espera aí, não é esta aldeia que tenho? Agora como estou andando. Espera aí, ainda. Andastes? Falvão-se para a frente. Há mais outra namorada aqui. Esta é a da Esquadra da Bófia. Aqui está a casa. Aqui está a casa. Ok, um beijinho, não é? Pois. Aqui está. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. O vosso comentário. E até uma próxima. Móxima.